Fala galera do canal Bodybuild Brasil, eu olho aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mito brasileiro da categoria 212 E que na minha humilde opinião, até o presente momento, é o maior brasileiro É o maior bodybuilder brasileiro de todos os tempos, beleza? Então é essa aí, se não é inscrito no canal, já aproveite e se inscreve Não esquece de deixar o like pra fortalecer, eu vou postar bastante vídeo de agora em diante aí pra vocês Tem muitos pedidos, muita gente tem me feito alguns pedidos no Instagram E eu pretendo fazer o vídeo aí do que o pessoal pediu, beleza? Então é isso aí, sem muita enrolação, bora lá Galera, antes de começar o vídeo, evolutionsarms.com.br O melhor custo-benefício de SARMS, são produtos muito bons e de qualidade, beleza? Então se você tá pretendendo fazer o uso aí pra dar um up aí no seu shape Evolutionsarms.com.br, esse é de confiança E também pra quem faz o uso de AES, tá aqui um contato quente Broly Pharma, tá aqui o contato e também na descrição Produtos muito bons, eu tô usando a Six Plantino É o que eu tô usando no momento, o que eu confio, que é o que eu tô sentindo que tá batendo mesmo, beleza? O Broly Pharma dá sempre uma assessoria Até o presente momento eu não tive nenhum problema Então é isso aí galera, sem muita enrolação, bora lá falar sobre o Eduardo Correia Eu já gostaria de falar pra vocês que a primeira vez que eu vi o Eduardo Correia Ele tinha sido o campeão Mr. Universo Júnior Eu não me lembro qual era a revista, mas eu lembro que na revista colocava o jovem Edu No ano de 2002, eu não lembro quantos anos o Eduardo Correia Mas cara, o shape tava insano, muito seco Na época eu lembro até que eu e meus amigos falaram que era pequeno e tudo E nem imaginávamos que o cara ia se tornar o que acabou se tornando um ícone gigantesco do esporte Então o Eduardo Correia, a primeira vez que eu vi algo sobre ele foi no ano de 2002 Quando ele foi o campeão Mr. Universo da Naba Como a maioria dos atletas de ponta, assim como o Arnold Schwarzenegger Dentre vários outros atletas foram campeões Mr. Universo O Eduardo Correia também tem esse título aí no seu currículo de eventos Então galera, em 2004 subiu no Arnold Classic Amador Em 2004, shape insano cara Shape não tinha o que falar, acho que vocês podem ver Totalmente denso, totalmente cortado Não é à toa que o apelido dele é Super Slicer Que significa super fatiado Porque realmente, o cara tem recorte pra todo lado Não ficava aparência nem mínima de nenhum tipo de água sob a pele Muito menos gordura O Eduardo Correia sabia o que era se apresentar bem A dorsal do cara, mano, sinceramente É digna de que? Anos 80? Dos anos 90 pra trás Porque do início dos anos 2000 pra cá Nunca mais a gente viu um atleta subir tão seco Como no caso o Eduardo Correia sobe O Eduardo Correia foi um dos poucos atletas que conseguiu manter esse nível de definição Que os atletas da era 90 e 80 Os old school de verdade apresentavam Então o Eduardo Correia tem essa grande e boa característica do shape Vocês podem ver aqui Isso aqui são fotos do Mitch Um shape lindo Fluia muito bem Muito denso Muito seco Muito cortado O tríceps sempre foi um ponto forte e gigantesco do Eduardo Correia Como vocês podem ver Costas muito bem detalhadas Cintura bem estreita Um shape digno de campeão Assim como foi aí o campeão Se eu não me engano Da peso médio aí O Eduardo Correia foi o campeão Né? E em Pittsburgh Pro 2009 Foi a estreia do Eduardo Correia Né? Já estreou sendo o campeão Não estava tão seco Quanto nos eventos anteriores Mas também já tinha adicionado alguns quilos de massa muscular a mais Então talvez tenha sido isso Que fez com que ele não chegasse tão seco Mas chegou sendo seco o suficiente Pra bater os outros caras E ser o campeão conquistando a vaga aí pro primeiro Mr. Olympia Já subiu no primeiro Mr. Olympia Pegando um top 3 Né? Mr. Olympia de 2009 O Eduardo Correia subiu com um shape espetacular Muito denso O tríceps muito estriado Os oblíquos muito bem marcados O quadríceps totalmente fatiado e bem zipado também Como vocês podem ver estava bem fibrado Shape impecável E foi daqui em diante Que os brasileiros voltaram a ser representados No Mr. Olympia O Eduardo Correia Depois dos anos 80 Que foi quando o Luiz Otávio Freitas Se apresentou no Mr. Olympia De lá pra cá O único a se apresentar Foi o Eduardo Correia Hoje em dia a gente tem vários nomes aí Que provavelmente se Deus quiser Vão nos representar também Mas cabe lembrar que o primeiro foi O Eduardo Correia Como vocês podem ver cara Olha o nível de definição que o cara apresentava Glúteo sempre fibrado O posterior sempre bem cortado Você não consegue ver em ponto nenhum Lugar que você possa falar Acho que aqui tem uma retenção de líquido Ou ali e tal Ou que seja a mais fina camada de água Sob a pele Você não via O cara realmente conseguia apresentar Um shape muito seco E como já é chamado Super Slice É super fatiado Essa daqui foi O Europa Super Show de 2010 Cara, um campeonato que pra mim Foi a melhor linha O melhor conjunto que o Eduardo já apresentou Porque ele auxiliou muito bem A linha de cintura Junto ao nível muscular E a definição muscular Então esse shape aqui pra mim Tá impecável Eu costumo postar algumas fotos Desse shape aqui Porque na minha opinião Esse foi aí o melhor conjunto Não a melhor apresentação Eu concordo que o melhor apresentação dele Foi em 2014 Mas tinha alguns pontos ainda Que não estava Digamos 100% Já esse shape aqui Na minha opinião Estava totalmente encaixado Desde definição Saca esse peitoral fibrado Cara Você não vê Nos últimos anos Ninguém apresentando mais Um shape tão definido Como o Eduardo Correia Um tríceps mega fibrado Quadríceps bem cortados E no geral Tá completo E com a estética muito boa Como vocês podem ver De costa Você consegue ver Cada músculo Cada detalhe E como eu já falei aqui Isso aqui é digno dos anos 80 A gente via os caras Se apresentar assim Nos anos 80 E de lá pra cá Ali no finalzinho Dos anos 90 Alguns poucos atletas Mas do ano 2000 pra cá Pelo menos Que eu me lembre O único a apresentar Um grande dorsal Tão estriado E tão fibrado Como esse aqui Se eu não me engano Foi só o Eduardo Correia Kai Greene tem sim Um grande dorsal Bem fibrado Mas não tão detalhado Quanto Correia Coloquem aí nos comentários O que é que vocês acham Ou me lembrem De algum outro atleta Que tenha subido No nível de definição Compatível Ou melhor Que o Eduardo Correia Eu não me lembro Mas talvez vocês saibam De alguns E coloquem aí nos comentários Beleza Mister Olimpia 2010 Top 3 Mais uma vez Shape muito bacana Oblicos e abdômen Muito bem definidos Cara É um shape Que você não tem o que falar Normalmente a gente fala Sobre um ponto forte Um ponto fraco Onde há uma camada de água Sob a pele Onde não há Mas o Eduardo Correia Sempre subia bem Então não tem Muito o que se falar É um shape Que era perfeito Super encaixa É não É perfeito Eu não sei como ele está No momento A gente sabe que ele sofreu Uma lesão Que veio se recuperando Mas já vai fazer A estreia dele Eu vou ter a honra Graças a Deus De poder ver o Eduardo Correia Competindo Aqui no Brasil Pela primeira vez Se Deus quiser Eu não vou perder esse evento Mas é um cara Que ficou na história Com certeza Tudo que ele já fez Até aqui Já é o suficiente Para consagrar ele Entre os melhores Ou até quem sabe Até o presente momento O melhor brasileiro Dentro do fisiculturismo Aí o Eduardo Correia No ano de Eu coloquei aqui 2010 Mas foi 2012 No Arnold Classic De 2012 O Eduardo Correia Subiu Na categoria Open Ele foi tentar Conquistar alguma coisa Na categoria Open Pegou a décima colocação Mas cara Foi um evento Muito pedreira Arnold Classic Naquela época E até os dias de hoje Hoje é um evento Muito pedreira Então pegar um top 10 Não é uma colocação ruim Um top 10 Dentro do Arnold Onde tinha Dexter Jackson Sean Roden Brent Warren Vários caras Vários nomes Muito fortes Na época Ben Pakusky Ben Pakusky De 2012 Se não me engano Pegou a segunda Foi a terceira colocação O grande Big Bang E o Eduardo Correia Se colocou na décima colocação Ele acabou sacrificando um pouco A definição Para subir maior Porém Glúteo Fibrado Dorsal aparente Tudo bem separado Então assim Sacrificar um pouco Do que tinha Ainda chegaria Como o cara mais seco Do evento Aí já no Flex Pro Também o Eduardo Correia Tentando aí Uma vaga na categoria Open Ficou com a quinta colocação E olha Que nesse campeonato A gente teve Ninguém mais Ninguém menos Que Leonel Bayek Que foi o campeão Do Flex Pro Ben Pakusky Se não me engano Ficou aí Na segunda colocação Forward ABA E Sean Roden Ficando na quarta colocação Então O Eduardo Correia Perdeu Para esses quatro caras Sean Roden Forward Abiyar Que está sumido Inclusive O Ben Pakusky E o Leonel Bayek Que foi o campeão 2012 e 2013 Foram os melhores Shapes Do Leonel Bayek Talvez a galera Passe Porra O Sean Roden Perdeu para o Leonel Bayek Cara O Sean Roden Estava ingressando Na carreira Pro Provavelmente Eu vou fazer um vídeo Sobre o novo Mister Olimpia Que é Sean Roden Fazendo isso Traçando todos os campeonatos Da carreira profissional E tentando traçar Um pouco dos amadores Porque dos amadores A gente tem pouca imagem Então o Eduardo Correa No Flex Pro Já pegou a quinta colocação Ficando atrás Desses caras aí Que sinceramente Já são caras Que já tem um outro nível Muscular Já eram da categoria Open O Eduardo É que estava aí Migrando para a categoria Open E indo lá competir E indo lá competir com os gigantes E ainda pegando Uma quinta colocação Coisa que foi muito bem colocado Mister Olimpia 2012 Ele subiu também Já estava com a vaga garantida Para a categoria 2012 Shape impecável Como sempre Super fibrado Super fatiado Terceira colocação Super merecido Mister Olimpia 2013 Aí já surge um problema Se eu não me engano Ele teve uma lesão parcial No tríceps Aí você vê que já ficou Uma leve assimetria Entre os braços Lesão nunca é fácil Mas mesmo assim No restante do shape Impecável Super denso Super seco Bem proporcional Com shape muito bom Uma aparência muito boa também Apesar da lesão Aí em 2014 Foi o ápice da lesão Quando ele Infelizmente subiu Aí Eu acredito que forçado Eu vi um documentário Onde fala que Foi um momento muito difícil Que seria a decisão do Vou subir ou não vou Vou subir Né Mas No pior momento Da categoria Do Eduardo Correa Ele teve A grande oportunidade De mostrar O melhor shape Que ele já mostrou Né Como eu falei pra vocês Aquele shape No meu ponto de vista Foi o melhor conjunto Entre estética Definição E volume Esse aqui Foi um shape Espetacular Mas Se a gente fosse parar Pra analisar A linha de cintura Ele acabou perdendo Um pouco de controle Não a linha de cintura Como os outros Palomboísmo Não tô falando disso Tô falando que Alargou um pouco mais A linha de cintura E teria também O problema No tríceps Aí Mas No resto 100% Eu particularmente Discordo Totalmente Da colocação Do Correa No meu ponto de vista O Correa Foi o campeão Porque eu já assisti Algumas vezes Alguns árbitros Alguns não O árbitro-chefe Steve Weinberg Eu gosto de ver Tudo que ele posta Falando o seguinte Nenhum atleta Perde Ou vence Um campeonato Por um ponto fraco Ou um ponto forte O que significa O Eduardo Correa Tinha apenas Um ponto fraco E ele ficou Na segunda Colocação Sendo que No resto Inteiro Ele era melhor Do que O Flex Lewis E o que ele quer dizer Também Que se o atleta Tiver apenas Um ponto forte Não vai vencer Um outro atleta Que tenha A maioria Dos pontos fortes Então eu discordo Totalmente Da colocação Do Eduardo Correa No ano de 2014 Eu vou mostrar Aqui para vocês Algumas imagens Para vocês verem Que o Eduardo Correa Estava mais seco E maior Do que O Flex Lewis O único ponto Onde os atletas Onde os árbitros Poderiam retirar Qualquer ponto Seria na Asimetria dos braços Porém Como eu já falei Para vocês A assimetria Do Dexter Jackson Não é tão grande Quanto a desse Até porque Foi uma lesão Mas Não impedi O Dexter Jackson De ser top 2 Da categoria open Não impedi O Dexter Jackson De ser campeão De várias coisas Que ele foi Tendo a assimetria Nos braços Então Eu considero Como injusta Eu sei que existe Aquela questão De que o Mr. Olympia Para ele ser derrotado Precisa sim Ser nocauteado Precisa O outro vir Muito melhor Do que o Olympia Mas eu acho Que nessa condição De 2014 O Eduardo Estava muito melhor Do que o Flex Lewis No duplo bíceps Diferente A gente já vê Que o Flex Lewis Não estava Nem um pouco seco Precisava secar Bastante Anos mais para frente Acredito eu Que o Flex Lewis Com medo do Eduardo Correia Eu acho que ele tentou E conseguiu Inclusive secar Bastante Mas no ano De 2014 Cara Não tem nem o que falar O único ponto Em que os árbitros Poderiam pontuar Seriam Essa assimetria Mas vamos pegar De panturrilha A do Eduardo Correia Não é ruim A do Flex É super boa Quadríceps Do Flex Lewis Não tinha tanto recorte E não chegava nem perto Do nível de definição Do Eduardo Correia Linha abdominal Os dois tem uma linha abdominal Bem próxima Nenhum tem uma cintura Bem estreita E nem tão larga Linha abdominal Do Correia Totalmente marcada Totalmente limpa Totalmente isenta De água Já a do Flex Lewis A gente já vê Que não era bem assim E no resto todo Os braços Muito melhores Muito mais bem marcados Como vocês podem ver Na pose de abdômen Em pé Na foto ficou meio embaçada Porque tinha vários atletas Em fila aqui Aí eu tive que ampliar ela Mas não perde Tanta noção assim A gente consegue ver Que mesmo nessa pose aqui O Flex Lewis Ficava bem atrás No nível de definição E de volume também Do Eduardo Correia Aí a galera pode falar Ah, mas a linha do Flex Foi superior Pra poder vencer o Correia Sim, mas então Porque serve que Macmillan ainda fica no top 10 E ainda perde Pra outros caras Que tem linha ruim E num nível de definição Um pouquinho melhor Já o Eduardo Correia Tinha uma linha Um pouco inferior Mas tava muito mais seco Né, não tinha nem comparação Né, trouxe dor no volume Né, de braço De perna de lado Então assim Eu acho que em qualquer pose Que a gente for ver Ó, como vocês podem ver O Eduardo Correia O Eduardo Correia saia na frente Né, então Pode ter sido usado Esse critério Do knockout Mas eu acho que No meu ponto de vista Foi knockout O Eduardo Correia Conseguiu chegar Ó, dorsal Muito mais cheia Desde cima Até a parte baixa O Flex Lewis O Flex Lewis ainda Mesmo hoje em dia Ele já conseguiu melhorar Essa parte aqui Mas vejam que A parte baixa Tava Tanto com déficit De massa muscular Quanto lisa Não tinha coisa Que você falasse assim Ah não Ali tava melhor Que o do Correia Ele realmente tinha Alguns detalhes Mas isso aqui É expansão de dorsal Não conta Tantos detalhes Quanto a largura Do atleta Eu acho Que em largura Os dois Estavam no mesmo nível E o Eduardo Correia Conseguia ser mais espesso Do que o Flex Lewis Duplo bíceps de costas Essa foto não ficou Tão evidente Mas Quando você pegava A foto de um E a foto do outro Pra comparar O Eduardo Correia Dava um banho De recorte Né, nem se compara A profundidade Dos recortes Do Eduardo Correia Com a do Flex Lewis Realmente Esse foi um ano Em que o Flex Lewis Subiu com o glúteo fibrado Mas no resto A gente ainda conseguia ver Que ele ainda tinha Uma leve camada de água Em vários locais Por isso que eu falo Que eu acredito Que o Eduardo Correia Foi o campeão Do Mister Olimpia 2014 E eu não consigo entender Ainda Como ele ficou Atrás do Flex Lewis E como eu falei Pra vocês Eduardo Correia Vai fazer Sua reestreia Né, vai tá Voltando às competições Ele não tá Postando fotos Do shape Ele postou Essa foto do braço Aqui Pra mostrar que já tá Com um bom volume Eu não sei como vai tá O nível de definição dele Né, como vocês podem ver As fotos Por exemplo Essa foto aqui Eu não sei se é uma foto atual Se for Tá com aparência Muito boa Mas a expectativa Mas a expectativa é grande Como será que o Correia Outra foto legal Essa foto aqui Tudo bem que provavelmente Isso aqui era um off season Mas se liga Na linha de cintura Isso aqui manda muito Né, então Então a expectativa Sigam a página Bodybuild Brasil No Instagram Eu tenho feito Várias postagens Postagens old school Né, postagem Da última guest pose Do Rafael Brandão Vários atletas old school Algumas comparações Algumas enquetes Muito legais Né, então Sigam lá A página Bodybuild Brasil No Instagram E é isso aí Quem não é inscrito aqui Também aproveita E se inscreve Eu vou ficando por aqui Beleza Falou E fui